Querem saber uma cena altamente? Eu e o Miranda levantámos às cinco e meia da manhã para estar às oito da manhã na faculdade. Tivemos uma aula e não tivemos a aula. Portanto, o que eu vou fazer agora, que não fiz ontem, ver CTFXI na faculdade, com os fones nada falsificados, os fones do ebay do Miranda. O que é que estás a fazer? What the fuck? Veja, ele está a fazer isto. Deve-se a quê? Oh Miranda, essas malas não são tuas. E pronto, isto é o meu dia a dia. São situações destas que ninguém percebe. What the fuck? A cena gira é que tem ali uma câmara de segurança. Mas acha que eu quero saber? Acha, claro que não. O que estás a fazer? Quero me sentar. O que é que fizeste aquilo? Explica lá. Estamos aqui em casa com o Miguel. Ele tem estas coisas brutais. E eu vou pôr aqui a dar-vos um sneak peek da música do internal. O nosso single chamado Ruin. o que vai estar indo pra cá. O que vai ficar trocinho. O que você estiver de novo, Fieldriculture? O Que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Jam Númer 2 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? Já não tenho mais Já não tenho mais Já dei tudo de cunhada Algum dia se não devíamos estar fora de casa Agora eu vou correr para ali Isto está boa da vente, caraças Vida lá a fechar o plano, para não ser esta parte Assim, assim, assim Vê-se o vente Caraças Olha, eu vou para ali só para fazer vente no casaco Para vir a vida Oh Miranda Eu só estava assustando a venda agora Pessoas, eu vou dormir Até lá amanhã, precisar de seus vídeos Ok Obrigado Obrigado